E não esquece de se inscrever aqui no meu canal e já deixa aquele like aqui pra mim, porque isso me ajuda muito, pessoal. Oi, oi, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje, vou trazer de uma forma bem atualizada como a gente pode ter o teclado igual do iPhone no nosso Android e ainda com os novos emojis iOS 17. Olha só que incrível, né? Então se tu gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e deixa o teu like aqui pra mim, que isso me ajuda muito, beleza? E já tô com o meu Android em mãos. Esse aqui é o S23 Ultra da Samsung. Já saiu o vídeo de unboxing dele e várias personalizações lindas. E lembrando que vocês não precisam ter um celular igual o meu pra poder dar certo esse teclado e os emojis, tá, gente? Bom, gente, eu vou mostrar um pouquinho da minha telinha de bloqueio, que eu sei que vocês vão me perguntar. Eu já trouxe um vídeo aqui com essa fonte. É a partir da linha S, tá? Pra quem tem Samsung. E também já fiz um vídeo sobre esse efeito de profundidade pra quem tem Samsung. Tá muito perfeito isso aqui, né, gente? Já a minha telinha inicial está assim. Tá com a última perso que eu trouxe aqui no canal junto com vocês. Naquele vídeo eu tava utilizando o launcher e no momento eu estou sem launcher pra vocês verem que é possível e fica muito lindo. E eu fiz essas pastinhas quadradas através dos módulos da Samsung. Já mostrei aqui pra vocês nos vídeos de como criar o próprio tema, tá? Fica muito lindo, muito perfeito. E claro que eu não podia deixar de falar pra vocês sobre essa barra de status igual do iPhone e ainda com esse gatinho super fofo que eu já mostrei aqui no meu canal também pra vocês. É só vocês procurarem que vocês encontram tudo. E pro vídeo de hoje a gente vai precisar vir aqui na Play Store e vamos precisar baixar esse aplicativo aqui. Case Café, Kiss Cave, não sei realmente como pronuncia. Eu só sei que ele é disponível pra qualquer Android, tá, gente? Antigamente era somente pra Samsung e agora a gente pode baixar gratuitamente na Play Store. Após baixar é só pressionar em abrir, pressiona em ativar e dá um ok. Se aparecer essa opção aqui pra vocês, vamos ativar, vamos dar um ok e ok novamente. Alternar teclado e vamos selecionar ele aqui. Comece a usar. E o aplicativo é assim, tem vários teminhas incríveis pra gente, não somente do iPhone, tá? Vocês podem estar selecionando aí. E ele também tem esses efeitos quando a gente tecla no teclado igual do Samsung. Então agora vocês não precisam ter um Samsung pra estar tendo esses efeitos lindíssimos, tá? Mas aqui embaixo vocês podem ver todos os temas que tem. Tem pra todas as cores, pra todos os gostos. Eu já trouxe esse tema aqui no canal junto com uma perso, eu achei super fofo. E aí se vocês quiserem algum teminha, é só pressionar. Pode ter alguma propaganda, é totalmente normal por ser aplicativo gratuito, né gente? E aí é só pressionar em download. Aplicar tema. Tema aplicado e olhem só que maravilha. E esse teclado vai funcionar em todo o nosso celular, tá gente? Redes sociais, configurações, em tudo mesmo. Aqui tem os adesivos, aqui vocês podem criar o próprio teminha e aqui são os emojis. E aqui em definições, vocês podem estar selecionando tudo como quiserem. Eu não gosto de deixar as teclas numéricas, então eu desativo essa primeira opção. Aqui vocês podem estar selecionando tudo como quiser, eu tô deixando assim. E aqui é a altura do teclado. Novamente, se tiver propaganda, é só tá fechando, tá? Vocês podem deixar maior ou menor. Eu acho que eu vou deixar assim, né? Como o celular é grandão. E aí é só voltar. Aqui vocês podem selecionar se tem outro idioma e mais aqui embaixo é o som. Eu já vou ativar o som porque eu amo o som desse teclado que é igual do iPhone. E aqui se vocês quiserem, pode estar explorando outras coisinhas, tá? Voltando aqui em temas, a gente vai vir pra essa opção aqui de iOS Keyboard iPhone, que é o tema do teclado do iPhone. Pressiona aqui em Play Store. E pra gente ter o teminha do teclado, a gente vai precisar baixar esse outro aplicativo, tá? Que é o do tema do teclado, tá gente? Também é totalmente gratuito, é só abrir. E precisamos também baixar esse aqui que é o CUT Emoji Keyboard. É só pressionar em baixar. Novamente, vamos vir aqui pra Play Store. Outro aplicativo totalmente gratuito. A gente precisa baixar todos esses aplicativos pra poder funcionar perfeitamente, tá? Não pesa nada. Pressiona em Continuar. É tudo uma sequência, né? Ativar. E essa opçãozinha aqui de Emoji, a gente vai ativar e dar um OK. Dar um OK novamente. Alternar teclado. E agora a gente vai selecionar Emoji, tá? Só pra gente ter o teminha do iPhone. E aí comece a usar. Vai aparecer aqui teminha claro, teminha escuro. E aqui modo automático, de acordo com o sistema do celular. Eu vou selecionar esse aqui. E pra isso a gente precisa tá assistindo o anúncio, tá gente? É bem rapidinho, não demora nada. É só pressionar em voltar e assistir o anúncio que vai liberar pra gente, tá? Apareceu isso aqui. Pressiona aqui que vai liberar esse teminha por 24 horas, tá? O teminha escuro. Caso vocês queiram utilizar mais de 24 horas, é só tá assistindo o anúncio que vai sempre liberar, tá gente? E agora saindo do aplicativo, a gente já pode testar o nosso novo teclado. Eu vou vir aqui nas mensagens SMS do Samsung. Selecionei aqui uma conversa e olhem só o teclado, exatamente igual do iPhone. E aí vocês podem ver que ele realmente tem um som. Bem parecido com o do iPhone, né gente? E também ele vai ter ponto, vírgula, acentuação. E principalmente corretor, né? Acentuação, tudo certinho. Como a gente adora, olha só. E aqui embaixo ficam os emojis do teclado. Vocês podem ver que eu tô utilizando os emojis de iPhone no meu celular. Já tem vídeo bem atualizado aqui no canal. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição pra ser mais fácil pra vocês, tá? Eu não vou ensinar agora como ter os emojis pro vídeo não ficar tão longo, tá? Mas é só conferir aqui na descrição que vocês encontram. São muito fofinhos esses emojis e ainda mais com esse teclado perfeito. Esse é o modo claro do teclado. Eu vou colocar meu celular no modo escuro pra saber se vai mudar esse teminha, tá? E aí se não ficar com teminha escuro de acordo com o celular. É só vocês virem nessa opção aqui de tema do iOS, tá gente? E seleciona aí o teminha que vocês querem. Teminha escuro aplicado e já podemos utilizar aqui. Olha só que fofurinha também. Com acentuação, som, corretor e tudo mais. Selecionei o tema padrão pra ser mais fácil aqui pra vocês verem as mensagens. E adicionei a barrinha de acordo com esse meu wallpaper. E olha só que incrível ficou esse modo claro, né? Ficou a cara do iPhone. E aqui eu trouxe meu iPhone 12 pra gente testar e comparar esse teclado. Olhem só que perfeição, né? Eles realmente ficam bem parecidos, né? A cor é exatamente igual. Adicionei o modo escuro nos dois agora. E também pra dar esse efeito aqui na barrinha, eu adicionei esse mesmo wallpaper na telinha inicial, tá gente? Lá no aplicativo. Pra ficar assim, ficou maravilhoso, né gente? A cara do iPhone. E aqui vocês podem ver melhor que realmente é os mesmos emojis, né gente? Esse desenho aqui é único e muito incrível. E esse método de teclado pra qualquer Android é somente modo branco ou preto, bem padrão, né? Já que no meu iPhone eu gosto de utilizar desativado, reduzir transparência, pra ele ficar assim colorido, tá? E aí eu gosto de fazer no Android também, já trouxe aqui pra vocês pra quem tem Samsung, né? E fica exatamente igual. E caso vocês não queiram mais esse teclado maravilhoso, é só vir nessa opçãozinha aqui debaixo e selecionar o teclado da preferência de vocês. Caso não tenha essa opção desse lado, pode ter desse ladinho aqui, vai depender da barra de navegação de vocês. Já pra quem tem Xiaomi, é só descer aqui na central que vai ter a opção de selecionar o teclado, tá gente? É bem fácil e bem incrível. E se vocês tiverem dúvida em relação ao som aqui no iPhone, olha só. É com esse som, já que no Android vai ser com esse som. Bem parecidos, né? Inclusive eu achei bem parecido também na hora de apagar tudo, olha só. Aqui no Android. Já aqui no iPhone. É muito incrível, né gente? Eu amo esse aplicativo. Bom gente, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu simplesmente amei tudinho. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.